Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal de Lime Age 2 Evolution Galera, dessa vez trago para vocês o vídeo de transferência de classe Já completei 4 missões para esse vídeo não ficar muito longo E agora resta apenas mais 3 para que a gente possa fazer a transferência de classe, beleza? Mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal e chegou por conta desse jogo Já clica no botão de inscrever-se e clica no joinha também Assim trarei cada vez mais vídeos desse game aqui para o canal Quando se inscrever, ativa as notificações no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo Lembrando que aqui no canal tem vídeo todo dia, sempre meio-dia e meia E também estou fazendo live durante a noite, a partir das 6 horas da noite na CubeTV Se você ainda não conhece o aplicativo da CubeTV, baixe já, o link é aqui na descrição Primeiro link, link para Android e para iOS também Baixe aí, vem acompanhar nossas lives Depois que baixar o aplicativo, pesquise por Jeff Oliver Beleza, então vamos embora, vamos concluir aqui essa missão E a missão é bem simples, é para recolher aqui Adenas Que nada mais é do que o ouro do jogo Eu posso fazer isso aqui eliminando monstros Ou posso fazer também concluindo algumas missões Eu acredito que a forma mais rápida será na masmorra Então vamos lá direto na masmorra Cara, eu estou no nível 28 já dessa torre, está bem difícil Não faço ideia se vou conseguir passar dessa vez, hein? Bora lá, vamos embora, vamos embora Opa, afasta, afasta, filho Deixa eu afastar aqui um pouquinho Pronto Primeira leva já era Afastar um pouquinho deles e usar magia Pronto Nice Pronto Agora só recuo um pouquinho aqui e uso a terceira skill Pronto, encheio Só não acertou na aranha ali, velho Calma, recuo, recuo para não perder muito life Meu Deus, errei o tiro Boa Vai Isso Nice Agora é o chefe, cara Agora é o chefe Vamos lá É o dentro de sabre Vem se embora, meu parceiro Mais um skill Acho que vai dar para passar tranquilo dele, hein? Tranquilo Acredito que não daria, mas meu personagem ficou um pouquinho mais forte aí Está dando Quase como morri ali, tive que usar a poção Caramba Não, agora vou ter que recuar Meu Deus Eu vou usar Pronto, passamos Caramba Quase que morri ainda, cara Não está tão fácil assim, não, hein? Tem que tomar cuidado Vamos ver se eu ganhei bastante ouro E experiência também para pegar o nível 34 Está aí 2 mil E ganhei, claro O baú ali É esse baú que eu queria Porque com ele eu vou ganhar bastante adenas E já vamos conseguir aí concluir essa missão Vamos retornar aqui rapidão Vamos abrir aqui agora esse baú Pronto Abrir Máximo Precisava ganhar 10 mil Ganhei 30 mil aqui Então já é mais do que o suficiente Beleza Vamos retornar aqui a tela Missão concluída Beleza Pronto, show de bola Adquira equipamento com êxito Beleza Vamos lá Próxima missão Missão número 6 É aprimore equipamento Com êxito Uma vez Tudo bem Vamos aprimorar Um equipamento E aí O que eu vou aprimorar dessa vez O arco Essa botinha aqui Cara, pior que vai ter que ser o arco Porque eu não tenho mais armas Calma Espera aí que eu vou ter tudo Volta, meu filho Isso O arco Vamos botar aqui em fojo já Pronto O arco foi aprimorado Meu parceiro Galera, seguinte Infelizmente meu jogo acabou bugando Aqui na hora do aprimoramento Mas já concluímos aqui a missão Beleza Tive que reiniciar o game Infelizmente essas coisas acontecem O jogo acabou de ser lançado Beleza Vamos lá Temos que derrotar ali Então é a última missão Vamos embora Cara Vou ter que teleportar pra lá Não tem um diamante suficiente O que isso quer dizer? Vamos, rapaz Meu parceiro Rapaz Eu botei esse negócio no automático Pra ele ir correndo até o local Menino Foi longe Imagine um jogo que tem um mapa Muito, muito, muito grande Cara Quando eles dizem mundo aberto Realmente o negócio é brabo É brabo É grande essa parada aqui Menino Ficou andando por uns 10 minutos Até chegar no local Foi tanto tempo Que eu acabei saindo Deixando o celular aqui Até chegar no local Quando eu voltei Já tinha matado O objetivo Então já concluímos aqui A missão Meu parceiro Tá aí Concluímos E agora sim Vamos transferir A classe A questão é O que irei escolher Cara O que irei escolher Caminho do abismo Causador de dano Que causa sangramento Com grande velocidade Então Ele causa muito dano Sangramento E grande velocidade de ataque Temos também aqui O patrulheiro fantasma Causador de dano Com pouca velocidade de ataque Mas com ataques poderosos Beleza, beleza Então O caminho do abismo Que é no caso Com a daga Ele será rápido Sangramento E terá uma boa velocidade de ataque Já o outro O arqueiro Ele terá ali Muito dano Porém Velocidade de ataque Menor Pouca velocidade de ataque Porém com ataques poderosos E aí cara O que eu escolho Cara É o seguinte A escolha vai ser o seguinte Pessoal Joguei muito com o arqueiro E também joguei um pouco com a daga E o arqueiro Ele é realmente Muito, muito, muito Poderoso Ele tem muito dano Porém Se você errar ataques Já era Já o com a daga Você não vai ter esse risco De errar ataques Beleza Não tem esse risco Então Por esse motivo Eu irei escolher o da daga Ou não Meu Deus do céu O que eu faço Cara É o seguinte Mudei de ideia de novo Vou com o arqueiro Meu parceiro Comecei essa parada Para ser arqueiro Vou terminar sendo arqueiro Vamos ficar forte Vamos treinar Vamos aprender E vai valer muito a pena Tá aí Transferência de classe Concluída Meu parceiro Agora sim Então é isso pessoal Vamos jogar agora Com um arqueiro Meu personagem será sim Um arqueiro Irei evoluir Irei praticar muito É um personagem com grande dano Velocidade de ataque Reduzida Porém Acredito que Em equipe Ele vai ser muito útil Ficando ali Na backline Ajudando sua equipe Causando dano A longa distância Como foi mencionado Ele tem ataques Poderosíssimos Então é isso pessoal Obrigado a quem assistiu Esse vídeo por aqui Não se esquece de avaliar Compartilhar E seja bem vindo Quem chegou agora Já clica no botão Se inscrever E até a próxima Tchau Tchau